E aí, você começou a trabalhar na internet? Com... Peraí, eu tô no Instagram, tipo, desde 2014, né? Quando eu comecei a publicar foto, aí começou, tipo, vídeo, eu postava muito vídeo dançando. E aí eu vi que tava dando muito like, muita curtida, muito... Não, mas não foi no Instagram, foi no Facebook, aliás. Foi no Facebook que começou tudo, de ter muita gente, tipo, assim, me seguindo. E lá no Facebook, eu acho que dá pra aceitar só 5 mil, né? É. Eu não sei se mudou hoje, porque eu não sei. Ah, hoje eu também não sei, mas era 5 mil amigos. Ah, é? Tinha, tinha... Sempre teve. Ah, eu nunca cheguei nos 5 mil, né? Então, não sei. O meu era muito, e toda hora, muitas solicitações. E aí, depois surgiu o Instagram, eu passei pro Instagram e muita gente de lá foi pro Instagram. E aí eu fui crescendo e aí depois comecei como dançarina. E aí, de dançarina, eu vi que eu podia ir além, que dançarina não ganhava muito, né? Mas você começou a dançar aonde? Em algum grupo? Em um grupo de forró. Lá na Bahia? Lá na Bahia. E não virava muito? Não, não deu muito certo, sabe? Porque a energia tava assim, não tava muito legal. Muita mulher junto não dá certo, né? E aí, eu errava os passos, não sei se era nervoso, não sei. E aí, eu não tava me sentindo bem, eu mesma pedi porque não queria ficar mais. Mas com quantos anos? Pode falar o grupo? É Ourovucão Aceso. Eles, na verdade, são de Recife e eles tavam, tipo, lá em Salvador também. Ficava, ele fica assim. Porque eu acho que o dono da banda é de Salvador. O nome dele é Paulo. E com quantos anos você começou a dançar? Ah, eu não vou lembrar. Não lembra? Não lembro. Mas ficou pouco tempo? Fiquei em uns dois anos, eu acho. Ah, ficou bastante tempo. Porque eu dançava, tipo, não só forró, eu dançava... Eu era freelance, porque eu não queria fechar mais com ninguém depois. Que era até melhor, né? Um cachê, se for freelance. Porque aí você vai com um pouquinho aqui, fecha com uma pessoa aqui, um evento aqui. Fazia Lava K também, Lava K Sex. Não sei se vocês conhecem. Sim. Eu fazia isso também. Então, aí depois eu fui conhecendo outras meninas. E teve uma menina que foi muito legal. Hoje ela é advogada. Ela largou, tipo, esse mundo de Instagram, de tudo assim. Ela queria focar na carreira dela de advogada. Ela pegou e falou assim... Ai, amiga, por que você não se inscreve pra ser musa? Tá tendo uma inscrição. Aí eu peguei e me inscrevi lá. Só que não deu certo. Musa do quê? Musa da Bahia, do time de futebol. Não deu certo no primeiro ano, mas eu sou... Persistente. Persistente. Eu peguei e falei assim, não vou desistir. Vou já comprar um monte de coisa da Bahia. Vou focar, vou fazer tipo que eu já sou torcedora. E aí, no próximo ano, me inscrevia. Deu certo. Eu peguei, passei e fui. Famoso golpe Itaí, né? Golpe Itaí, quem quer. Nem deveria torcer pro Bahia, né? Não, eu sou por causa do que meu pai era, né? Meu pai é falecido, mas ele era Bahia fanática. Eu falei, aí vou fazer uma coisa pra agradar meu paizinho, né? Lá no céu. Esse foi o único concurso que você participou? Não, eu participei também do Musa do Estado do Brasil, Musa dos Estados. Aí fui Musa do Estado da Bahia. E aí foram várias. Musa do Miss Bumbum. Da Bahia? Miss Bumbum Bahia, não. Foi Miss Bumbum Portugal. Portugal. É o que já foram alguns concursos, que eu também participava de alguns concursos da internet, sacou? É isso, é muito agora pra lembrar. Só que os certos, assim, foi Musa do Brasileirão que eu participei. Ganhou? Eu ganhei o do Estado, né? Do Brasileirão, não. Mas eu também ganhei lá. Tinha outros concursos. No meio do concurso lá, tinha Musa Destaque, Musa Isso. Eu ganhei o Musa Destaque. Então, tipo, foi legal. Porque eu ganhei o título do Musa do Bahia, do futebol. E também ganhei o Musa Destaque. Então, foi duas faixas. Então, pra mim, foi muito legal. Foi isso aí, hein? Ah, só quero uma. Pelo menos, se eu sair com uma, tá bom, né? Sai com duas, mano. Oxi, tá no lucro. Tá maluco. E o mais importante pra você foi esse aí, que você ganhou as duas? Tipo assim, pra mim, tudo na minha vida foi importante. Porque tudo é uma escada, né? Então, não posso falar qual foi o mais importante. Todos foram importantes pra mim. Porque todos fez eu crescer um pouquinho. Então, todos. E aí, esses concursos, esses títulos de Musa foram abrindo outras portas. Foi abrindo outras portas, sim. Porque valoriza até você fazer, tipo, uma presença. Até mesmo se eu for chamada pra fazer um freelance como dançarina, já o cachê já não é mais o mesmo de antes. Ah, é a Miss Bumbum, por exemplo. É a Musa do Brasil. Exatamente. É, é louco. Já engrandece o nome, né, mano? Então, tipo assim, é muito importante pra quem quer crescer. Tem que focar, né? Tipo, é um investimento. Com certeza. Eu só não gosto de malhar, mas se eu, tipo, é importante também, né? Se a pessoa também tem um investimento com o seu corpo, com a beleza e tudo mais. Mas eu não gosto de malhar, mas se eu gostasse, eu estaria lá malhando também. E como faz pra ter um corpo sem malhar? Ah, genética, né? Mas eu tenho as celulites também, né? Normal, né? Mas genética de família? É? Sua mãe é assim? Minha família toda, tipo, tem as mulheres tudo incorporadas, assim, com o corpo. É, fala também que a transa, né? Gasta muita energia, né, papai? Ah, então, deve ser isso. Equivale a um treino, né? É, então, é um treino. Porque é todo dia. A não ser que eu tô longe, tipo. Hoje, impossível. Mas ontem teve. Ontem teve? Ontem teve.